Ezequiel 41 faz parte de uma longa visão, que inclui os capítulos 41, 42 e 43. Em visão, o profeta é transportado à terra de Israel e colocado sobre um alto monte, de onde contempla o novo templo. O capítulo apresenta estas partes do templo. Versos 1 a 4 descrevem o santo dos santos. Versos 5 a 11 descrevem as câmaras laterais. Verso 12 descreve outro edifício da banda ocidental. Versos 13 a 15, primeira parte, descrevem a dimensão total do templo. E versos 15, segunda parte, até o verso 26, descrevem o interior do templo. A leitura de hoje permite fazer algumas reflexões muito importantes. Eu quero destacar duas. Primeira, a presença de Deus. O templo é mais do que um lugar que recebe móveis e pessoas. O templo é uma casa em que Deus habita. O tabernáculo no deserto foi chamado de tenda da reunião. Isto é, tenda em que Deus se encontrava com o ser humano. Quando você está no templo, você está na habitação de Deus. A segunda reflexão é sobre santidade. O templo era sagrado. O templo era sagrado. Tinha seu lugar sagrado reservado para os sacerdotes e seu santo dos santos, em que só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele, uma vez por ano, entraria lá para oficiar uma cerimônia especial. Sendo o espaço santo, o templo convida o povo para uma vida santa. Nosso Deus santo quer se encontrar conosco sempre no santo templo. Que Deus abençoe você neste dia. Música